Hum, do que será que eu vou falar hoje, gente? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudades. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lílian, do canal Lica by Lica, que eu falo de tudo um pouco e um pouco de tudo. E hoje eu vou falar sobre o relançamento do tarô da Natura, nossa queridinha do Brasil. Gente, eu tava morrendo de saudades desse perfume, eu pensei que eu nunca mais ia sentir. Eu tinha aquela memória olfativa e eu achei que eu não ia sentir outro perfume igual, porque agora na moda tá esses perfumes mais doces, mais gourmands, e eu morria de saudades do tarô. O tarô é um perfume bem compartilhável, tanto homem quanto mulher podem usar esse perfume. Ele tem uma pegada um pouco mais masculina, então assim, mulheres que gostam de perfumes mais masculinos vão adorar. Eu não tenho a antiga embalagem, eu tive vários, mas infelizmente eu não guardei. Ele era mais arredondado, tinha a tampinha redonda, que era em couro, mas ele não tinha válvula. Esse aqui tem válvula, então eu achei super legal. E tem a travinha aqui também, que dá pra você travar pra ele não borrifar sozinho dentro da bolsa, pra você não ficar apertando sem querer. E, gente, pra tirar a dúvida de quem já conhece, quem já usou, está igual. Eu posso dizer com propriedade que ele está igual. Não posso te afirmar, por enquanto, sobre a fixação, mas até agora, já fazem três horas que eu passei, porque chegou, mal chegou, já quis passar, tomei banho e passei. Ele ainda está evidente no meu corpo, na minha pele. Meu marido chegou do trabalho, sentiu, elogiou, gostou. Ele é um perfume, assim, ele deixa rastro. A saída dele é bem evidente. Depois ele vai acalmando um pouquinho mais na pele. Ele tem... Eu vou até ler aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Então, Tarot é um jogo milenar de adivinhação, que guarda em si forte mágica, revela o futuro e mostra os caminhos da felicidade que nos espera. Ele é um perfume amadeirado. Jamais se poderá dizer que é uma fragrância singela, embora tenha a simplicidade das coisas autênticas. A fragrância de Tarot combina o frescor cítrico da bergamota e suavidade da lavanda, com notas marcantes de folhas de violeta, vetiver e musgo do carvalho. Gente, é esse musgo do carvalho que eu sinto bastante. Eu já vi alguns outros vídeos de outras pessoas falando que sentem bastante a lavanda. Dá pra sentir bem legal a lavanda, mas assim, eu falo mais como consumidora, não sou uma perfumista, não entendo totalmente de todas as notas, mas eu posso falar como consumidora e como uma pessoa que ama perfumes. Ele tem uma saída bem amadeirada, ele é um perfume herbal, você vai sentir aquele cheirinho do musgo mesmo, da madeira úmida, mas o cheiro da madeira úmida é boa, daquela floresca, né? E, gente, vocês não vão se arrepender. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Não é um perfume pra quem gosta de perfume muito doce, gourmand, ele é um perfume, se for classificar nessa linha de gourmand, ele é light, ele é totalmente sem açúcar. Mas ele é, assim, maravilhoso. E pra quem quer matar as saudades e tá na dúvida, ah, será que ele é igual, será que ele é diferente? Gente, você vai borrifar e você vai ter a mesma sensação que eu tive. Aquela sensação, assim, aquele déjà vu... Nossa, muito bom! Lembrei, assim, de quando eu era mais nova. Não, não vou nem falar a minha idade, tá? Porque eu já tô, acho que eu já tô falando demais. Porque a maioria do pessoal aqui tem falado do perfume, nem conheceu ele na outra época. Mas eu usei bastante esse perfume. E vou continuar usando e já vou garantir meu segundo frasco antes que tirem de linha. Então, assim, super indico, tá? Não só esse perfume, como vários outros. A Natura, ela tá com o perfume com uma excelente fixação. Teve excelentes novidades, excelentes relançamentos esse ano. Então, tá de parabéns. É... Falo de coração mesmo. Esse perfume, ele é maravilhoso, gente. Vale a pena você conhecer. Você pode comprar, se não gostar, vai ter alguém na sua família que com certeza vai amar e vai se apaixonar. Mas eu duvido que você não goste, porque ele é um perfume, assim, que ele é muito fácil de agradar. Ele é um perfume que ele não te dá dor de cabeça, ele não é um perfume que fica... Que ele te... Te deixa, assim, sabe? Não atrapalha o ambiente. Ele deixa, assim, aquele cheiro gostoso, você se sente bem. É bem místico, vai. Você se sente... Nossa, na palavra certa. É um perfume místico. Bom, gente, é isso aí. Acho que eu até me atrapalhei um pouco aí pra falar de tanta emoção aí da... Né? Do retorno do tarô. Mas, gente, ó. Nossa, vale a pena, ó. Ai, gente, é bom demais. Nossa, vocês não podem deixar de ter esse perfume. Corre, compra, gente. Vou deixar o link aqui, hein, pra vocês já irem lá e comprarem direto. Aproveitem. Beijos. Fiquem com Deus.